O projeto é o início da mudança de nossas vidas. Eu acredito em cada um de vocês, sou muito grato em cada um de vocês. Eu vou agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade e vamos fazer o que a gente está fazendo. Eu acredito em cada um de vocês. Eu acredito em cada um de vocês. Eu acredito em cada um de vocês.